Eu sou uma mulher de coragem, e você? Para a deputada federal, vote Carla Bergé, número 1099, com a força da mulher. É 10! Não adianta reclamar depois. Eleja agora quem vai acabar com a corrupção do Brasil. Por um mandato limpo, deputado federal é Wellington Raulino Xerife, número 1001. É 10! Deus me deu a missão de cuidar de pessoas. Peço seu voto para fazer mais. Deputada federal é Ana Fidelis 1012, com fé para mudar. É 10! Eu sou o professor Williams, candidato a deputado federal com o número 5050. Vivemos uma situação de descaso com a saúde pública, com a educação, com as condições de trabalho e emprego. Escolas são fechadas e a juventude e os pais de família sem perspectivas. Altos juros bancários corroem as nossas oportunidades. Para deputado federal, vote professor Williams 5050. Eu sou Almir Andrade, candidato a deputado federal pelo PSC. Conto com seu voto para incentivar o empreendedorismo e gerar mais emprego e renda. Meu número é 2019. Estou com o Jesse para governador. Juntos por um Piauí melhor. Com Progressistas, vamos mudar o Piauí. Queridos Piauíenses, vocês conhecem meu trabalho e a minha atuação na Câmara Federal. E sabem que sempre foram prioridade no meu mandato. Trouxe muitos recursos para o Piauí, ajudando os municípios a melhorarem a qualidade de vida de cada um. Com responsabilidade e atenção ao próximo, ando por todo o Piauí, ouvindo e conversando para melhor representados. É assim que temos um mandato atuante e participativo, andando lado a lado com vocês. Foram muitas as conquistas, mas nós pudemos fazer muito mais. Fui vereadora de Terezina por 16 anos. Você, terezinense, deve ter sido beneficiado com o que fiz nos bairros e zona rural da capital. Cobrarei educação de qualidade, porque esse é o caminho certo para a transformação social do cidadão. Ajudarei a criar mais oportunidade de trabalho para a nossa juventude e lutarei por mais dignidade para todos os trabalhadores. Vote Graça Mourinho, deputada federal 1147. Com Progressistas, vamos mudar o Piauí. E eu estou aqui para pedir o seu apoio. 5151, Marcos Cardoso, o seu federal. Para a deputada federal, Jéssica Monique, 5100. Com mais projetos sociais dentro das comunidades, é 5101, deputado federal, Júlio Cruz. Com o União Brasil, vamos mudar o Piauí. Sou Terezina Medeiros. Criei a Patrulha Maria da Penha, Guarda Mirim e o Banco de Emprego para Vítimas de Violência Doméstica. Destinei recursos para a segurança pública e para o tratamento do câncer. Junto com Silvio, criarei projetos para mulheres, idosos, crianças e geração de emprego e renda. Com um Piauí melhor, deputada federal Terezinha Medeiros, 4477. Silvio, 44. 44! Você lembra em quem você votou para deputado federal na eleição passada? Pois é, só são 10 vagas de deputados federais. Sempre as mesmas pessoas, das mesmas famílias, dos mesmos grupos políticos e nada muda. Não temos educação, não temos saúde, a insegurança aumentando a cada dia. Por isso, coloco meu nome à sua disposição como deputado federal. Com o União Brasil, vamos mudar o Piauí. Olá, amigos piauienses. Sou o Joãozinho Unimagem da Parnaíba, candidato a deputado federal com o número 4411. Sou técnico de radiologia e irei defender a saúde do meu estado. Até porque conheço a saúde como ninguém. Quem trabalha há mais de 30 anos, sou parnaibano e quero o melhor para o nosso estado. Quero o melhor para a nossa região. Por isso, estamos colocando o nosso nome à disposição. Conto com o seu voto, 4411. Meu, muito obrigado. 44! Sou o doutor Eliege, candidato a deputado federal com o número 4422. Acredito no Piauí da mudança com mais saúde, educação, segurança e desenvolvimento. A hora é agora. Doutor Silvio Mendes, governador 44, Joel Rodrigues, senador 111. Nossa saúde será melhor e mais eficiente. Muda Piauí. Deputada federal, doutora Eliege, 4422. Com o União Brasil, vamos mudar o Piauí. Eu sempre fui uma mulher forte e muito determinada. De uma coisa, meu povo pode ter plena certeza. Eu vou fazer valer a pena cada voto. Eu vou dar orgulho ao meu povo. Eu vou fazer o meu povo ter coragem de voltar a acreditar num político, numa política, numa mulher política. Vou fazer o meu povo ter orgulho de dizer que votou em mim, que não se arrependeu. Um dos maiores desafios que temos enfrentado no Brasil e no Piauí é o combate à violência. E temos feito isso com muita seriedade. Em dois mandatos federais, destinei mais de 19 milhões de reais para a segurança do Piauí. Investidos em 75 novas viaturas, moto BMW, reforma da Honda, armas e equipamentos modernos e treinamento aos nossos policiais. A nossa luta agora é para buscar mais recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e investir no aumento do efetivo das polícias. Só faz isso quem tem experiência e já conhece os caminhos de Brasília. Eu conheço, eu sei como fazer e vamos fazer. Sou o capitão Fábio Abreu, seu deputado federal, com o número 5522. Meu nome é Carla Cleia, candidata a deputada federal pelo Podemos, para lutar pela inclusão das pessoas com deficiência e combater a corrupção. Carla Cleia, número 1900. Oi, minha gente. Sou Carolina Silva, filha de Alberto Silva, candidata a deputada federal com o número 1919. Conto com seu voto. Um Piauí novo, pelas mãos de quem já fez. Precisamos simplificar a economia para gerar renda. Ter uma melhor segurança para desfrutar o que conquistamos. E as crianças precisam de uma boa educação para ter uma melhor formação. Sou Alexandre Sampaio, meu número é o 3003. Com o PTB, vamos mudar o Piauí. Sou o Valdivino Fofão, candidato a deputado federal, com o número 1455. Por um Piauí justo. Voto livre, democracia acima de tudo. Voto em Valdivino Fofão ou Fofão Valdivino, 1455. Com o PTB, vamos mudar o Piauí. Com a Federação PSDB Cidadania, vamos mudar o Piauí. Olá, Piauí. Sou Adel Mazin da Saúde, enfermeiro e candidato a deputado federal. Número 2333. Tenho 25 anos dedicado à saúde. Conheço bem os problemas do setor. Trabalharei para que a saúde no Piauí mude para melhor. Vote Adel Mazin da Saúde, deputado federal. 2333. Um filho teu não foge à luta. Sou Samia Cristina, cristã, assistente social e servidora pública. Atuo na justiça da infância e juventude, no direito das mulheres e assistência social. Trabalhando em várias cidades do Piauí, entendi o quanto precisa ser feito para melhorar a vida das pessoas. Com esse sentimento, me candidato a deputada federal para lutar por políticas públicas que atendam às reais necessidades da população. Vote Samia Cristina, deputada federal. O Piauí precisa, o Piauí merece. 2331. Com a Federação PSDB Cidadania, vamos mudar o Piauí. Com o PDT, vamos mudar o Piauí. Sou Safira Bengel, atriz e ativista cultural. 47 anos fazendo política, sem aproveitar o dinheiro do povo. Vamos eleger os novos? Safira Bengel, deputada federal 1244, Silvio 44, Ciro Gomes, presidente 12. Eu, Piauí, vocês já me conhecem. Sou Janaína Melo, mãe, servidora federal, professora, contadora e gestora pública. Já percorri todo o nosso estado contribuindo com a minha profissão. Somos mais de 1 milhão e 300 mil eleitoras aptas a votar. Somos a maioria e com a força da mulher vou representar nosso Piauí na Câmara Federal. Eleja quem pode representar você com esperança e renovação. Vote Janaína Melo, 12.00. Sou Leonardo Eulálio, candidato a deputado federal, com o número 2222. Filas intermináveis, pessoas morrendo, esperando uma cirurgia, falta de medicamentos, de insumos. Sou médico e sei como isso resolver. Candidato a deputado federal, peço o seu voto. 2222. Partido Liberal, 22. Sou Raimundo Viana, candidato a deputado federal, meu número é 2223. Defendo a saúde de qualidade e principalmente para as pessoas mais humildes. E o esporte como uma transformação social. Meu número é 2223. Para deputado federal, Raimundo Viana, forte abraço. Terezinha Jesus, educadora, candidato a deputada federal, número 2224. Defendo a criação de leis que favoreçam a educação pública do Piauí e do Brasil. Conto com o seu voto. Terezinha Jesus, 2224. Partido Liberal, 22. Sou Xanduneri, candidata a deputada federal. Luto pelo enfrentamento à violência doméstica, capacitação, emprego e renda para as mulheres serem inseridas no mercado de trabalho. Vamos trabalhar juntas pelo empoderamento das mulheres no Piauí. Eu sou do time do Lula, do povo com o Rafael e o Elito, para desenvolver o nosso estado. Vote Xanduneri, deputada federal, 1300. Eu entendo o mandato como um compromisso entre o eleito e a população em busca de objetivos. E eu destaco a redução da desigualdade como um objetivo fundamental para o Brasil. Ela está na raiz de graves problemas sociais e econômicos. Precisamos voltar a crescer, gerar empregos, distribuir renda e melhorar a qualidade de vida de toda a nossa população. Eu espero ajudar a conquistar esses objetivos. Eu sou Merlon Solano, 1333. Sou Florentino Neto, fui prefeito de Parnaíba e secretário de Estado da Saúde. Sou o homem que ajudou o Piauí a vencer a Covid-19. Implantei UTIs, garanti medicamentos, garanti oxigênio e trabalhei noite e dia para vacinar nosso povo. Agora, como candidato a deputado federal, preciso do seu voto, do seu apoio. Quero ser o seu deputado federal, o deputado da saúde. Florentino, 1310. Florentino é 1310. Meus amigos e amigas, sou Antônio Félix, candidato a deputado federal com o número 1323. Estou à disposição dos piauienses para trabalhar pela promoção de políticas públicas focadas na geração de emprego e no desenvolvimento do Piauí. Minha missão é trabalhar por você, em projetos que transformem a vida da nossa gente, sempre guiado pela fé, experiência e compromisso. Deputado federal, vote Antônio Félix, 1323. Horário reservado à propaganda.